Eletrificação O plano ambicioso da GM em se tornar totalmente elétrica até 2040 está em curso rápido. Até o final de 2025, 40% de todos os veículos da empresa oferecidos nos Estados Unidos serão elétricos, além do kit para eletrificar tudo, de carros antigos até barcos, que serão disponibilizados ainda esse ano. Essa abordagem permitirá que a GM expanda seu alcance para um grupo maior e mais diversificado de clientes. Com esse kit, você poderia converter o seu Chevrolet Celta, por exemplo, assim como fez o Thiago Slaga no qual eu mostrei no vídeo Mentes do Brasil, episódio 1. Mas a GM não está pensando só nos veículos elétricos. Afinal, é fundamental que ao recarregá-los, a energia utilizada venha de fontes renováveis, como a energia solar ou eólica. Pois não adianta muito ter um veículo elétrico e a fonte de recarga vir de uma usina termoelétrica, ou hidroelétrica, por exemplo. Com isso, ela está trabalhando com a EVGO, uma empresa fabricante de carregadores rápidos para veículos elétricos. O plano é triplicar o tamanho da maior rede pública de carregamento rápido dos Estados Unidos. Serão adicionados 2.700 novos carregadores rápidos até o final de 2025. E tudo isso está sendo feito para acelerar a adesão do grande público aos veículos elétricos.